Eu estou de novo aqui Pra brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar O que fez isso comigo Senhor, o que eu quero é só te amar Não dá pra esperar Pode me olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Com amor ao fundo Nada nesse mundo Vai me separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar O que fez isso comigo Ao vivo aqui no programa Brega e Brega Só os artistas Joãozinho do Brega Chico Cantor E o nosso amigo aqui Não dá pra esperar Não dá pra esperar Pode me olhar Volta quente, Celera da U Estou começando a chorar Não judia assim Não judia assim Lá Alô, amigo Jau Alô, amigo Jau